Olá, você sabia que um tapete iraniano de 6 metros quadrados leva quase um ano para ficar pronto e tem mais de 1 milhão de nós? Pois é, quem nos conta a história dos tapetes orientais é o marchand Nicolas Bublitz, que dá a dica sobre qual a peça mais apropriada para a temporada de verão. Os quilins são os tapetes perfeitos para a praia, porque eles são tapetes que são mais leves, eles não têm pelo, então eles são na verdade um revestimento de solo, mas não são tapetes quentes, vamos dizer assim, eles são mais frios. E o programa começa aqui neste apartamento na beira Mar Norte. O forte deste projeto é a linguagem sóbria, masculina. E ele foi todo planejado para a família que tem 3 filhos. E o Missão Casa já está no ar. Eu estou aqui no hall de entrada e este ambiente define a linguagem do apartamento. Uma linguagem sóbria, elegante, masculina. E ele foi planejado para o uso da família. E aqui a gente tem um pórtico que marca essa entrada e cria assim uma barreira visual, já que todos os ambientes aqui são integrados. Cláudia, quem mora neste apartamento, qual que é o morador aqui deste espaço e o que ele pediu para vocês, para o escritório de vocês? Isso. Os moradores são uma família com 3 filhos adolescentes e eles queriam um apartamento para o convívio da família. E onde todos estivessem bem à vontade, descontraído, para usar a casa, né? O proprietário queria muito um home, né? Acho que é um ponto forte para a família usufruir desse espaço. Vamos falar dos ambientes que a gente tem aqui todos integrados. Isso. Eles queriam esse home bem confortável, amplo, para toda a família poder assistir filme junto. E então a gente usou um sofá grande, confortável. E a gente tem ali uma opção que o puf, quando ele junta no sofá, todos têm chese e todos assistem os filmes bem à vontade. Fica uma cama, quase. Fica uma cama para todos. Se a prioridade é o conforto para pais e filhos, o Home Theater mereceu atenção especial, como disse a Cláudia. E com certeza o sofá é a peça fundamental neste ambiente. Vale destacar o premiado Sofacine com o puf, do designer Marcos Ferreira. É deitar e rolar aqui e nas cubeques do mesmo designer. As poltronas são baixas para que as pessoas fiquem literalmente atiradas. E ele também assina esta criativa mesa de centro, batizada de tira e põe, com bandejas que podem ser trocadas de lugar. A intenção era que todos ficassem próximos do fogo. Então, por isso a gente usou móveis baixos, almofadas, a mesa tira e põe, onde pode pôr uns aperitivos. E todo mundo está ali, juntinho do fogo mesmo. O design nacional é presença forte em todos os ambientes sociais. Materiais, definidos pelo desenho forte do escritório de arquitetura, que criou painéis nas paredes marcados pela iluminação. Materiais distintos usados nas paredes, como a laca acetinada, a madeira e o limestone, harmonizam os ambientes e conferem sobriedade. Cláudia, eu até comecei aqui a entrada no apartamento falando do pórtico, que foi uma proposta para esse projeto. Explica para a gente. Isso, a intenção foi criar esse pórtico que marcasse essa entrada e resguardasse um pouco de quem está chegando e quem já está nesse espaço. Ele marca, então, a entrada e também a gente usou as laterais como armários para guardar um apoio para o jantar, utensílios para o jantar. Então, ele já faz as duas funções. E a gente usou esse madeirado, esse painel madeirado e, como a gente já falou, usamos sempre bastante painel. Ou painel madeirado, ou a laca preta, painel de limestone. Pronto. Com a sala da lareira e do jantar, o espaço incorporou a churrasqueira por meio de uma janela. E um outro ponto aqui nesse apartamento também, que são os tons, né? A sobriedade dos tons, que foi um briefing dos proprietários. E este mesmo tom a gente vai encontrar em todo o apartamento, inclusive na cozinha. E é para lá que a gente vai agora. Vamos lá? A casa traduz o nosso modo de vida, né, Cláudia? E aqui a gente tem um exemplo bem forte que identifica este morador, né? Conta para nós. Isso. Essa foi uma das alterações que a gente fez em planta, né? No projeto, essa cozinha era aberta para o jantar. E o pedido do morador é que fosse fechada essa conexão e que abrisse para a circulação só, né? Então, geralmente os espaços são todos mais abertos e com essa família não. O pedido deles é que fosse fechado, né? E qual é a proposta aqui? Então, é mais um lanche rápido? Isso. A gente tem a cozinha com um espaço para lanche rápido. E quando é uma refeição que não está todo mundo junto, alguém vem aqui lanchar. Então, a gente tem esse espaço do lanche. Espaço de preparo, lavação. E usando a mesma linguagem ainda sóbria. Calde, a alteração na planta, além aqui da cozinha, né? Foi feito também, acho que, na parte íntima aqui desse apartamento, né? Isso. Foi feita uma alteração na parte íntima. A rouparia virou o close da filha e o home office virou rouparia. Foi a outra alteração que foi feita em planta. Bom, e a parte dos quartos que estão na ala íntima deste mesmo apartamento e o modo de vida dessas pessoas nessa parte mais íntima, a gente vai conhecer depois do intervalo. Tchau, tchau.